Um cara do meu nível? É, vai analisar. Um cara do meu nível? Coisa linda, véi! Então tinha que olhar que não dava pra dar pedra que ele ia baixar. Baixar um. A gente vai dar pedra porque ele dá uma pedra. Ah, mãe, tá nervoso? Não, não, eu tô ganhando aí. Teu seis partidos, tu que a mais ganhou uma. Seis, pra uma, tá longe. Quanto eu tenho? Eu tenho seis. Eu lidero aqui, o índio lidera. Seis, a quatro, a três, a um. Eu cheguei agora, meu filho, a câmera tá vendo ali. Mas daqui pra frente, daqui pra frente você não consegue apanhar mais os que estão na frente. Eu passei um filmado dentro de cadeia de rádio e televisão. E você apanhar os caras que tão liderando igual eu aqui? Eu sou líder, né? Daqui a pouco você tá lá embaixo. Tô nada. Aquela câmera ali tá enjoada de mostrar você lá embaixo. Só o Vascaíno fica lá embaixo. Só o Vascaíno fica lá embaixo. Só o Vascaíno fica lá embaixo. Tá procurando um monte de sapato dele. Não, o cara vai falar, se você é Vascaíno, vou fazer o quê? Tá procurando um monte de sapato dele. Seu azar é esse. Vai ser massacrado. Foi lindo esse balão, hein? É aquele... É aquele... I de palma em cu. Ai meu Deus. Sim, correto. 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 Tava correto. Assim, ó. Ontem eu fiquei assustado com o índio, rapaz. Hoje ele tá devagarzinho, pelo jeito. Tá doido, é que é seis. Eu já dei tanto balão com esse cara aqui de novo, rapaz. Peguei as batucas, eu já tô cansado de bater. Vou bater no tuca depois ali também, rapaz. Com a lingua você bate todo mundo. A lingua sua é bem de novo. Ia tá aqui, ó. Três, quatro, seis. Já vai, menino? Já vai até o cháudinho aqui. Vamos. Até o tio que tem medo dessa lingua na sua. Claro. Eu queria ter na linha a mesma força que o povo que tem no coxinho. é? 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 Bola! Perca o meu pai aí! É? 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 Vamos lá, né? Vamos lá. Chamou pra ir, tem que ir. Ai, ai, ai. Eu cheguei, cheguei, pesa. Eu cheguei a uma, que a perna é um burro. Já dei balão. Uma peça só com o minuto. Eu tenhoremos um burro por-me? Vão testar para ver como é que ele vai sair. Isso é bocadero estando. Eu vi12, Super. É uma horário. Tem ou não tem saída? Eu tô vendo a saída aí da cadeira. Tem saída assim? Tem, da cadeira aí tem, dos dois lados. A não ser se quiser sair pra trás tem que subir um murozinho da cadeira. Demora muito não, Jaulinho, tá sendo filmado, tá gastando filmado. É aqui. Ah, um jogador aí hein, Jaulinho. Aqui, Jaulinho, ó, sai. Se ele entra, você dá duas e cai lá dentro. Vou mostrar só pra você mesmo, você fez o que aí? Aí, pede mesmo. Não entra, não pode entrar aqui ó. Só o meu aí. Pode entrar. Pode entrar assim. Pode entrar. Foi o que ele fez? Esse aqui. Esse é. Ainda deu uma dama? Ih, nascou. Aí, nascou tudo. Até morreu, teria morreu. Mas já comeu muita pedra. Tem que ficar com o outro? É um pedra. Não tem que ficar com o outro. Não tem que ficar com o outro. É um pedra. O que ele fez? É um pedra. A pedra que não foi boa. Calma, calma, calma. Calma, calma. Já está indo agora, segundo, Otário. É, quase você dá o golpe de novo, mas passa que é perto do carreirão. Não, eu quero ver ele passar. Não, se você der as duas. Passar o quê? Eu vou passar. Não, não acabou não. Tem um passe do C1. Ele vai ter que pagar, tem um passe do C1 aqui, seu otário. Tem um passe do C1 aqui. Você passeu o C1 no Carreirão, você deve estar com uma brincadeira comigo. Calma a boca, puta ruim. Você deve estar de sacanagem comigo. Eu nunca vim para ser o C1 no Carreirão. Agora tem um passe do C1. Agora pode ter. Chaudinho, o que é que tem que você viar essa pedra lá dentro e dar as pedras tudo a ele? O que acontece? É isso que eu falei com diversidade. Eu tenho clave, mestre. Você joga lá no canto e dá as pedras tudo. Fica brincando. Fica brincando, fica mais de ganho o jogo aí. Você quer jogar? É a noite. É a noite. É a noite. Eu só falei nada. Só mostrei um lance que ele não fez de você discutir e fazer e depois... Não dava não. Você vem com a vaga lá dentro e vai cagar.